Música Você sabia que você pode emagrecer tomando apenas fitoterápicos? Pois é, é sobre isso que nós vamos falar hoje direto aqui da Cienza Pharma com a farmacêutica Grace. Grace, existem formas assim bem naturais da gente emagrecer, não é? Existem sim, muitas possibilidades. Pois é, o que nós temos aqui? Pois então, aqui a gente trabalha bastante com fitoterápicos. São bastante prescritos por nutricionistas, médicos em geral, para fazer o gerenciamento do peso. Claro. Então para pessoas em uma ampla faixa etária, como são fitoterápicos, tem menos risco, são mais seguros. Sim, não tem contraindicação. Não tem, em geral não tem contraindicação. E o que nós temos de possibilidades? A gente tem, depende muito, né? Então, por isso que é sempre bom conversar com o seu médico, com o seu nutricionista. Tem pessoas que precisam de, tem muita vontade de comer doce, ou se saciam muito devagar, precisam comer muito para chegar à ansiedade. Então a gente consegue gerenciar usando fitoterápicos para que a pessoa consiga diminuir o volume de comida ingerido, enfim. E assim conseguir diminuir peso. E eles vêm na forma de cápsulas? Isso, isso. A gente consegue usar um fitoterápico ou associar vários, né? Então se tu quer, ah, eu tenho muita vontade de comer doce, consegue associar um fitoterápico com outro que vai te dar mais saciedade. Com outro fitoterápico também que vai fazer uma diurese, né? Sim. Vai diminuir a sensação de língua. Eles vão se complementar. Se complementam. Então vem sempre em cápsula e aí pode fazer um fitoterápico por cápsula ou fazer uma associação também. Não, e tu tem a certeza de que tu está fazendo alguma coisa assim de uma forma saudável, né? Claro, claro, porque a gente consegue, como tem uma gama de produtos, né? Claro. Um para um motivo, de repente uma ação diferente. Quais seriam as ações? É, exatamente isso. Aumentar a saciedade, diminuir a compulsão alimentar, de repente fazer uma queima de gordura abdominal, quadril também. Então a gente tem ativos que conseguem fazer queima de gordura e ainda melhorar, diminuir, aumentar a saciedade, né? Então tu vai ter uma menos vontade de comer e ainda vai ter uma ação termogênica. Então vai perder peso sem comer, diminuindo o comportamento. Claro. Importante, gente, e a gente gosta de salientar sempre, é muito interessante ter a indicação do seu nutricionista, não é? Sim, sim. É muito importante. E me diz uma coisa, Gracie, esses fitoterápicos, eles podem ser tomados também por adolescentes? É, normalmente a gente fala adultos, né? Sempre a partir da idade adulta. Mas tem adolescentes que fazem também acompanhamento com o nutricionista e aí às vezes o nutricionista acaba... Sim, porque hoje em dia os adolescentes se preocupam muito com o uso, não é? Então acaba suplementando de alguma forma para auxiliar na dieta, né? Isso acontece também. Gracie, me explica como é que funciona. Funciona. Tu tomou o fitoterápico, tu tem que combinar com algum exercício, ou cuidar a comida, ou ele sozinho age? É, a gente tem... sempre é importante, né? Fazer essa combinação. A dieta é muito importante, a atividade física também. Mas a gente tem ativos que fazem o papel deles sozinho também. Para quem não gosta de fazer exercício, o papel da dieta. De repente vai fazer, vai comer algum carboidrato, uma pizza, um day off no final de semana, tem fitoterápico que tu toma antes que vai diminuir essa absorção. Então tu vai fazer, vai comer e não vai absorver isso aqui. Isso sem nenhum prejuízo para a saúde. Sem nenhum prejuízo, totalmente fitoterápico. O máximo, né? Não, agora a gente se super se identificou. Porque dá vontade de sair tomando todo ele. E a questão dos doces também, funciona tudo na mesma maneira. Também, também. Se tem muita vontade de comer doce, não está naquele período ali que tem muita vontade de comer doce, toma o medicamento e ele diminui essa vontade. Que normalmente é na TPM, não é? Exatamente. Com chocolate, leite condensado. E dá para tu usar mais de um? Dá para usar. Dá para ter os dois potinhos separados. Por exemplo, no teu day off, aquele ali é o que tu utiliza. E no teu dia a dia, aquele outro que tu utiliza. Pode fazer separado ou se preferir pode fazer junto, não tem menor problema. Mas o mais importante é a gente lembrar você que é importante consultar o seu nutricionista e ele fazer essas indicações para vocês fazerem o que é ideal para cada pessoa, não é? Claro, exatamente. Porque é assim que trabalha a Cienzo Farma. Afinal, cada pessoa aqui recebe um tratamento personalizado. Isso é super importante, não é, Grace? A ideia da manipulação é justamente essa. Claro. É a gente personalizar e conseguir atuar individualmente, né? Aquele paciente precisa exatamente daquilo e é o que a gente vai conseguir fazer para ele. Trabalhando como um prescritor é super importante, né? Esse manejo de gerenciamento de peso é excelente se trabalhar junto com um prescritor. Pois é. E uma última perguntinha. Esses produtos vocês têm a pronta entrega ou eles têm que ser manipulares? A gente normalmente tem a pronta entrega. Ah. E alguns, se for em associação, aí a gente manipula no número na hora. É isso aí. Você já conhece a Cienzo Farma? Se não conhece, tem que conhecer. Porque com certeza você vai se surpreender e se encantar. A Cienzo fica aqui na Silva Jardim. Entre a Eudora Berlim, que é a Felipe Neri, número 151. 151 com estacionamento e a gente quer você aqui.